Pessoal, vamos falar sobre o cara lá na Espanha que ganhou o direito de andar pelado pelas ruas lá na cidade onde ele mora, lá na Espanha. E como isso é curiosamente, olha, não seria muito estranho ter isso aqui no Brasil também não. Vamos entender isso e vamos ver também sobre a ética libertária, qual que é essa ideia, né? Pode-se andar pelado na rua? Qual o problema disso, né? Essa notícia foi sugerida por nemchatgptarrumesssite, misclotilde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo diz essa lei aqui, a nudez pública é legal na Espanha desde 1988. Inclusive em boa parte da Europa, tá? Não é crime você andar pelado em boa parte da Europa, né? Eles não têm esse problema, até porque como faz frio lá, pouca gente acaba de fato exercendo essa liberdade, né? Mas algumas cidades lá têm legislações próprias que podem proibir esse tipo de coisa, né? Então, o que diz em 88, o que teve o entendimento foi que não havia nada que proibisse a pessoa de andar pelado. E você sabe, o princípio legal é que se não tem uma lei proibindo você de andar pelado, então... Ou, na verdade, de qualquer coisa. Se não tem uma lei proibindo você de fazer alguma coisa, então você pode fazer essa coisa. Só pode ser chamado a não fazer algo se houver uma lei que diz que não pode fazer aquele algo que você está fazendo, né? Então, isso aí é válido lá na Espanha desde 1988. A maior parte do pessoal aceita de boa. Mas esse rapaz, eu não sei se eu vou poder mostrar ele aqui, porque ele está pelado. Não aparece a genitália do cara, mas aparece que ele está pelado aqui, o YouTube é cheio de coisa. E tem várias fotos dele aqui, né? Na thumbnail eu vou botar uma das fotos com um desfocado. Pra ele não ter trabalho de ficar desfocando tudo, não vou mostrar não. Mas enfim, o cara, ele estava andando na cidade dele desde 2020 pelado, porque parece que ele brigou com uma mulher. E aí tirou a camisa, e aí achou melhor andar pelado e passou a andar pelado, tanto quanto é lado. E pronto. Aí o pessoal reclamou, a prefeitura multou ele, e aí ele entrou na justiça querendo a anulação das multas, porque, como eu disse, é legal andar pelado, não tem nenhuma lei que proíba, então pronto. O cara conseguiu a anulação das multas e a licença pra andar pelado. E aqui no Brasil, será que aqui no Brasil também você pode andar pelado? É permitido no Brasil andar pelado? Olha, eu acho que dá pra fazer essa causa aqui também, tá? O que acontece hoje na prática? Na prática, se você andar pelado no Brasil, você é enquadrado na lei, no artigo 233 do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Detenção de três meses a um ano ou multa, né? Então você vai ter aí uma pequena detenção. Lembra, como é até um ano, dificilmente você vai pegar cadeia, o máximo você vai pagar cesta básica na primeira vez. Mas se você ficar fazendo isso continuamente, é da segunda vez, você já não pode, pode ser que não escape mais. tenha que realmente pegar algum tempo de cadeia aí, apesar de que vai ser pouco tempo, porque o máximo é um ano, né? Enfim, mas de qualquer forma, é aqui que se enquadra tipicamente quem anda pelado aqui no Brasil. Porém, tem muita gente que contesta essa lei aqui, porque o que que fala aqui, ó? Ato obsceno. O que que é um ato obsceno? O entendimento é que um ato obsceno tem que ter conotação sexual. Ou seja, tem que ser algo que você faz, talvez, andar de pau duro na rua, talvez, seja o caso, não sei. Porque também, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é, você meramente andar pelado não necessariamente é obsceno. É obsceno se você conjuga isso com algum fator sexual aí dessa parada, entendeu? Algum exibicionismo específico pra mulher, que justamente não era o caso do cara. A Espanha tem uma lei semelhante também. Ela fala que se a pessoa fizer atos obscenos, ela também vai ser presa, ela também vai pagar multa e coisa e tal. Mas o cara não tava fazendo nenhum ato obsceno, ele tava só andando pelado. Isso não é um ato obsceno por si só. Ele não tava se exibindo pra ninguém, não tava se mostrando pra ninguém, não tava chamando a atenção de ninguém. Embora, bom, uma pessoa andar pelada chame muito a atenção de qualquer pessoa que esteja passando ali, né? Então, olha só, hoje é proibido no Brasil esse tipo de coisa, mas eu tô pra dizer pra vocês que se fizer um bom caso num advogado, conseguem derrubar esse artigo 233 aqui, né? Porque ato obsceno, andar pelado não necessariamente é um ato obsceno. Isso é um entendimento da justiça aqui no Brasil, né? Enfim, eu concordo que é uma coisa que não é muito agradável de ver, né? Principalmente pra criança, se você tá num lugar público, pode ter crianças menores de idade. Criança menor de idade vai fazer um monte de perguntas, vai achar estranho e coisa e tal. Então, assim, eu não sei se é a melhor coisa da regra de convivência do mundo esse tipo de coisa, não. Mas, de novo, pela lei, pelo que tá escrito na lei, não necessariamente é uma coisa tão terrível assim, né? O que talvez seja a saída melhor é como você tem aqui no Brasil. O curioso é isso, é o que eu falo, né? A lei diz em qualquer lugar público. Mas tem praias de nudismo aqui no Brasil. Por exemplo, a Praia de Abricó, aqui no Rio de Janeiro, é uma praia de nudismo. Você vai lá, tá todo mundo peladão lá. Então, essa lei não vale lá? Como que não valeria, né? Afinal, a lei é a mesma em qualquer ponto do território nacional. Aí que tá a questão. O que eu falo pra vocês, essa lei, em tese, ela não proíbe você de andar pelado. Então, o que acontece é que a polícia reprime isso daí em qualquer outro lugar. Mas nesses lugares que são entendidos como específicos pra prática de nudismo, eles dão um refresco pra turma lá, né? Então, é isso daí. Talvez seja uma coisa melhor. Por quê? Porque sabendo que tem uma praia de nudismo, um lugar que o pessoal pratica nudismo, você não leva os seus filhos lá. Você não vai ir lá ver. Se você não gosta desse tipo de coisa, você não vai lá ver, né? Mas o que diz a Espanha, de novo, o que deram a licença pra ele é que ele pode andar pelado em qualquer lugar. Inclusive, ele foi no tribunal pelado. Mas aí, lógico, essa licença pra andar pelado depende de outras regras. Então, quando chegou no tribunal, falaram que pra entrar no tribunal tem que estar vestido com terno e gravata. Ele teve que vestir um terno e gravata e entrou no tribunal. Mas ele chegou lá peladão. Tem a foto dele peladão chegando no tribunal lá. YouTube, eu não posso mostrar pra vocês, mas é só ir nessa reportagem no G1 aqui. É fácil de achar. Mas tá na internet em um monte de lugar também. Enfim. E por fim, o que eu acho disso daí? Olha só, eu acho que não tem nada demais também não, né? Preferia que não tivesse isso. Acho meio indecoroso, né? Até porque é aquele negócio, né? Gente bonita, pelada, é lindo de ver. Tanto homem quanto mulher, né? Bonitão a pessoa ali, peladona, bonita, em forma, coisa e tal. A verdade é que a maior parte das pessoas não tá em forma, entendeu? A maior parte das pessoas tá todo mundo aí gordo, mequetrefe, velho, com as coisas caindo. É aí ver, essa visão não é mais tão bonita quanto poderia ser, né? Então, eu não sei não, eu prefiro a gente... Vamos continuar com as roupas mesmo, entendeu? Vamos ficar nisso daí. E finalmente, e a ética libertária? Como é que seria numa sociedade anarcocapitalista? As pessoas poderiam andar peladas? Olha, é aquele negócio, se não tiver nenhuma regra privada, você andar pelado, você não tá violando a propriedade privada de ninguém. Então, se não tiver nenhuma lei, né? Se você tiver na propriedade de uma pessoa, e a pessoa tiver uma regra, não, aqui em casa só entra vestido. Então, beleza, aí é outra história. Mas se você tiver, em princípio, se não tiver nenhuma regra naquele lugar, você pode sim andar pelado, não tem problema nenhum, até no ordenamento jurídico aqui, como eu falei pra vocês, lá na Espanha, em vários países da Europa, você pode andar pelado, não é só na Espanha, não. Então, é bem comum isso lá, e particularmente, aqui no Brasil também, eu diria pra vocês que se tiver um bom advogado, você sai andando pelado, aí você se livra desse troço, mas assim, tem que tomar cuidado, porque você não pode ficar se exibindo pras pessoas, é só andar pelado, tá andando como se nada estivesse acontecendo, aí você não é ato obsceno, dá pra desentender isso daqui, já dá pra entender isso da mesma forma que o pessoal entende lá na Europa, né? Então, é isso daí, galera. Eu não tenho nada contra, não, faz quem quer, o corpo é seu, coisa e tal, mas eu acho que talvez pra proteger das crianças, talvez fosse melhor limitar esse troço, né? Eu, na minha propriedade, nos lugares que eu preferiria frequentar, eu prefiro pessoas vestidas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.